Não, a homem tem as coisas lá em casa, o disco é só fazer, Tiago. Escuta aqui, Desidéio, você não me vendeu um jumbo de bairro por mil reais? Sim. Não me falou que o passarinho ia fazer dez casas no mês? Sim. Escuta só, não fez nenhuma. Nada? Nada. Mas escute, tem algum outro passarinho por lá ou não? Outro passarinho? É. Não, acho que não tinha. Mas é claro, né, que ele ia fazer. Esse aí é um pedreiro, ele precisa do servente, né? Ele é um pedreiro.